Como um executivo 30K+, impacta e estimula a sua equipe? Vamos lá, de nada adianta você ter uma posição de liderança se você não é capaz de fazer com que pessoas entreguem resultado. E por que eu gosto de começar com isso? Tem uma coisa que é fundamental, né? Executivo. O que é um executivo? O que é uma executiva? É um profissional que entrega resultado através de pessoas. Ou seja, pessoas fazem com você e por você. Os resultados são entregues porque as pessoas realmente entendem e veem você como alguém que elas se engajam com alguém com quem elas se conectam e querem fazer resultados superiores. E é exatamente sobre isso a live de hoje. Como é que você, como um executivo 30K+, consegue impactar e estimular o seu time para resultados superiores? A primeira coisa que você precisa ter em mente é isso. O seu papel como líder não é descer na execução. O seu papel como líder é fazer com que pessoas queiram fazer. E pessoas todos os dias queiram ser melhores do que ontem. Não é uma contra a outra, não é aquela competição dentro do time. Não é sobre competição, é sobre criar equipes de alta performance, de resultados reais e consistentes. E a primeira coisa é o seguinte, por que as pessoas fazem? E o que elas precisam ter em mente para que elas sejam realmente parte de um time de alta performance? Elas precisam ter você como líder, a sua liderança, muito presente na mente delas. E quando eu falo de ter uma presença na mente dos seus liderados, não é como aquele líder, ou aquela liderança, que fica torturando, enchendo o saco, que fica ali fazendo microgerenciamento, que o pessoal fica, ai meu Deus, se eu não fizer vou levar broca, ai meu chefe vai querer me demitir. Não é sobre isso não. É sobre você estar ali ecoando na mente deles de forma positiva. Como que, olha, putz, eu já sei, isso aqui uma vez fulano já me falou, pô, já sei, não sei o que, vou fazer isso aqui, fulano vai curtir. Ou seja, a pessoa tem você ali presente como parte de algo que vale muito a pena fazer. E você vai entender onde eu quero chegar. Presta atenção na live, você já sabe, quem me acompanha há algum tempo sabe, que eu vou construindo a ideia e no final tudo se conecta, tá bom? Então a primeira coisa, o seu time tem que ter uma presença sua na mente deles. Ou seja, eles têm que sentir que existe você, que tem uma presença sua. E por que eu estou falando na mente e não fisicamente necessariamente? Porque não é sobre você estar lá na operação junto com eles, que vai fazer com que eles entreguem mais ou te respeitem. Não é essa presença física e algumas vezes sufocante ou até inibidora que vai fazer o seu time ter resultados superiores. Mas é saber que você existe, é sentir que tem uma liderança. É assim, eu sei que tem. Eu sei quem está no comando desse time aqui, quem está tocando aqui, quem está no comando desse barco, mas eu também sei o meu papel. É isso que o seu liderado tem que ter. Eu vou te ensinar como é que você constrói isso na mente do seu liderado. Porque não é só falar, olha, você tem que entender que eu estou aqui e pronto, acabou. Não é sobre isso. A gente sabe que não, né? É sobre a sua capacidade de envolver, engajar, mobilizar e levar pessoas para resultados superiores. Então você tem que estar na mente deles assim, ó, existe uma presença. Eu sei quem é meu líder, eu sei quem está aqui, eu sei quem conduz a gente para algum caminho que leva para um resultado superior. E tem todas as recompensas que isso pode trazer. Eu já vou falar dessas recompensas também, que elas são fundamentais para que os seus liderados te percebam como alguém que vale a pena lutar. Porque no final do dia é como uma guerra, né? Eles vão na linha de frente, eles vão por você. Eles lutam todos os dias por você, acredite. E se você pensa assim, não, é só pelo salário, porque não quer perder emprego. Então você tem uma relação com a sua liderança transacional, pura e simplesmente fria. E é óbvio, não precisa ser um gênio da lâmpada para saber que desse jeito você não tem um time de alta performance. Você pode ter um agrupado de pessoas, ou seja, algumas pessoas ali sob sua gestão fazendo o que elas acham que precisam fazer só para não levar bronca ou para não serem demitidas, percebe? E isso é uma relação muito transacional. Olha, é isso que eu tenho para fazer, acabou, eu largo a caneta e meu horário já foi. Ou seja, eu fiz o que você me pediu, então paga meu salário, vida que segue, não me enche o saco. Isso não leva a resultado superior. Isso é um time que está totalmente solto, sem uma liderança firme e presente. Então quando existe uma presença na mente das pessoas sobre uma liderança, pô, eu sei quem comanda esse time e eu respeito essa liderança, é natural que as pessoas queiram fazer mais e melhor todos os dias. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que como líder executivo você tem que ter para que você possa impactar e estimular a sua equipe para resultados superiores. Então primeiro, estar presente na mente deles. Mas a segunda coisa que é fundamental é você ter voz. Ninguém respeita um líder que não tem voz. Ninguém quer responder para uma liderança enfraquecida ou fragilizada. E ter voz, não é ter voz porque vai xilicar, porque vai ameaçar, porque faz comando e controle, não. É ter voz porque quando você fala, você me inspira a querer fazer melhor. Quando você fala, você provoca em mim uma reação de engajamento e vontade, aquela coisa do pertencer. Putz, eu quero fazer. Nossa, faz todo sentido. Pô, que bacana. Entendi. Estou junto. Conta comigo. Ou seja, a sua voz, ela é capaz de mexer com a pessoa ao ponto dela querer fazer. E lembra que eu falei logo no início da live? Uma coisa. Alguns líderes acreditam que o trabalho é, ah, eu tenho que fazer as pessoas fazerem. Não, você tem que fazer as pessoas quererem fazer. E para isso, você ter uma voz ativa, ser uma pessoa que eles respeitam e admirem é fundamental. Então, presença na mente das pessoas. Eu sei que tem uma liderança aqui, a gente não é barco à deriva, não está solto. A gente tem um caminho, uma estratégia e tem alguém que está nos conduzindo nesse processo. Isso é fundamental. A segunda coisa, esse alguém que está me conduzindo, é isso que o seu time tem que pensar. Esse alguém que está me conduzindo tem voz. Eu entendo, faz sentido para mim, eu me conecto. Percebe? Ou seja, é uma pessoa que quando fala, ecoa. Putz, eu escuto, eu me conecto, eu quero. Então, me interessa ouvir. Por que eu estou falando isso? Tem muitos líderes, e talvez você já tenha tido um líder assim, ou talvez você seja um líder assim, que quando a liderança fala, o time só fica ali, trocando mensagem assim, no WhatsApp, puta que saco, olha lá, olha não sei o que, olha agora, olha não sei o que. Agora já sabe o que vai acontecer. Ou seja, o líder pode até não saber, na maioria das vezes não sabe, mas não é admirado. Talvez até motivo de piadas na roda ali dos seus liderados. Por que? Porque não tem uma voz. E não ter voz não é berrar, é ser respeitado. É ter voz, é ter um comando de as pessoas dizerem, cara, eu estou contigo, eu estou com você, eu quero fazer isso aqui acontecer. Isso é uma liderança que tem voz. E aí, para isso, você tem o segundo ponto aí, desse primeiro passo, né? Então, ter presença na mente dos seus liderados, ou seja, eles sentem que tem uma liderança. Segunda coisa, você tem voz. Ou seja, quando você fala ecoa e eu quero, eu me conecto contigo, eu quero entregar mais por você e com você. E a terceira coisa, você tem que ser um líder admirado na sua postura, no seu comportamento. Não é as pessoas te admirarem pela sua capacidade de execução ou capacidade técnica, porque isso faz com que eles te vejam como igual. E você não é par dessas pessoas, você é líder dessas pessoas, né? É como a gente falar que pai e mãe é igual filho, não é a mesma coisa. Os papéis são diferentes, veja, eu tenho filhos também. Eu não deixo de brincar, né? Quem viu aí meus stories no final de semana, até Guerra de Chantilly a gente fez aqui dentro de cá, Chantilly na cara. E tá tudo bem, eu brinquei com eles, mas tem um momento onde a gente diz, ah, beleza, agora acabou, vamos recolher isso aqui. Quem é a voz que dá o comando, né? Onde que a coisa encerra? Agora vamos para o banho, agora é hora de tomar um banho, agora é hora de... Enfim, tem um comando, percebe? E não é porque, não, não pode jogar Chantilly bem que você tá louco, eu sou sua mãe, não é sobre isso, não. É sobre eu tô ali, mas eles sabem qual é o limite e qual é o momento onde as coisas têm que acontecer de uma maneira diferente. Isso é um respeito, isso é uma admiração. E as pessoas querem um líder para admirar. As pessoas buscam uma referência o tempo todo. Talvez você já tenha parado para pensar assim, ah, mas em quem eu me inspiro aqui na minha empresa? E se você não tem ninguém que você se inspire hoje, isso de alguma maneira deve te incomodar. Por quê? Porque você busca uma referência. É natural. As pessoas querem alguém para se inspirar. As pessoas querem alguém para admirar. Alguém para ser uma referência. Alguém para se espelhar. E quando você não é essa referência para o seu time, eles se sentem menos motivados a fazer as coisas acontecerem. Eles se sentem menos engajados e naturalmente com resultados inferiores. Porque, poxa, eu não tenho aquela conexão com a minha liderança de respeitar e admirar. Ao contrário, eu faço o que eu tenho que fazer. Aí vem aquele tipo de frase, quem tem chefe tem juízo. E não é sobre ter juízo. É sobre entender o benefício maior que cada liderado ganha quando está contigo. Contigo não porque é amigo ou amiga. Mas é porque você traz um desenvolvimento, um nível de consciência. Porque você desafia. Porque você desconforta, mas dá caminhos para que as coisas aconteçam. Percebe? Quando você estimula a ousadia no ponto ótimo. Quando você sabe qual é o momento de entrar. Qual é o momento de deixar o time navegar um pouco. Não é querer cuidar de tudo o tempo todo. Mas é saber qual é o ponto ótimo dessa liderança. Quando entrar, quando não entrar. Quando fazer a coisa acontecer. Quando deixar com que as pessoas tragam uma solução. Porque tem momentos que a gente tem que levar uma solução. Mas tem momentos que você tem que esperar as soluções chegarem até você. Por que isso? Porque você está estimulando o pensar. Você está ensinando as pessoas a buscarem caminhos. Mas principalmente, porque quem disse que as suas soluções são as melhores sempre? Não são. A gente não pode acreditar que uma única pessoa é capaz de ter as melhores soluções do que um time todo quando pensa em conjunto para soluções maiores. Então, às vezes, esses pequenos momentos de não dar espaço, de não ouvir, vai distanciando as pessoas de você. Agora, veja. É uma democracia total e absoluta? Também não. Existe uma regra. Existem limites. Existem momentos onde você vai ouvir, mas não necessariamente acatar. E saber mostrar para o time que faz parte de um processo. Ouvir, mas não necessariamente fazer tudo aquilo que é dito. E explicar o porquê você faz uma coisa e porquê você não faz outras. Tudo isso vai dando, vai trazendo uma interação. Vai trazendo um nível de conexão entre você e os seus liderados. E eles vão sempre olhando e falam. Pô, caramba, olha o que a Pathy falou. Faz sentido. Nossa, que legal. Pô, ainda bem que eu estou com a Pathy. Então, as pessoas querem estar com você, percebe? Essa é a diferença de quando você realmente exerce uma liderança e quando você simplesmente fica dando um monte de demandas para as pessoas. Faz isso, faz aquilo, isso e aquilo. Não fez isso, aquilo. E a pessoa não sabe nem por que está fazendo, não sabe nem para onde está indo. Não consegue se conectar com nada. Então, tenha muito cuidado. A primeira parte tem a ver com você. E a segunda parte é sobre o que você vai gerar nas pessoas, tá bom? E eu vou te ensinar agora e vamos falar no como. Então, como um executivo 30K+, que é um profissional que está numa liderança e entrega resultado através de pessoas. O 30K+, é porque ganha 30 mil reais todo mês ou muito mais, porque está numa alta posição executiva. E por que que quanto mais alto o cargo, mais o salário cresce, né? Por que que os benefícios e tudo isso crescem se a pessoa nem desce na execução mais para fazer? Porque é justamente essa capacidade de influenciar pessoas. Então, veja, quando eu estou aqui embaixo, imagina que eu tenho um time pequenininho, duas, três pessoas. Eu tenho duas, três pessoas para influenciar e alguns pares. Mas conforme você vai subindo, mais pessoas, a gente fala assim, o guarda-chuva vai aumentando, né? Então, aqui embaixo tem um grupo de pessoas que responde. Quando você sobe, tem um novo grupo. Quando você sobe, tem um novo grupo. E quando você sobe, tem um grupão de pessoas respondendo para você. E é exatamente quanto mais alto, mais a sua voz tem que ecoar para conduzir pessoas para resultados superiores. Não porque está mandando, mas porque está engajando e influenciando. Lembra? Eu falo muito sobre isso. Liderar não é mandar, é conduzir, engajar, mobilizar. São coisas absolutamente diferentes. Então, essa presença dessa liderança na mente das pessoas, uma voz que conecta. Como que você tem essa voz que conecta? Quando você faz uso do dialeto executivo. O dialeto executivo é aquele que entra na mente das pessoas porque ele tem o ponto ótimo da fala. E engaja a qualquer nível, da base até o topo, você percebe? Então, tem muito a ver com isso, tá bom? O seu dialeto, e quanto mais para cima, mais executivo fica o seu dialeto. Claro que você pode esperar muitos anos para aprender ou você pode acelerar esse aprendizado. Mas o dialeto executivo é a voz que você precisa e que vai ecoar em qualquer nível. E sim, ser então um líder, uma liderança, uma líder que as pessoas admiram, respeitam e querem estar junto com você, tá bom? Agora vamos para a parte, o que que é isso? O que que é ser uma liderança que tem presença na mente das pessoas? Que tem o dialeto executivo, que tem voz e que é admirado e respeitado? O que que isso gera? Qual é a outra parte da história que você tem que gerar nas pessoas? Isso é o impactar. Lembra que eu falei, ó, como executivo 30K+, impacta e estimula a equipe. Então, impactar é você estar presente e as pessoas se conectarem com você. Então, ter presença na mente, ter o dialeto executivo, ter voz que conecta e as pessoas entendem e fazem com você e por você. E o terceiro ponto, sendo admirado e respeitado. Isso é impactar as pessoas. Agora, como você estimula a sua equipe para alta performance, para que você tenha tempo de ser estratégico e não um eterno executor na liderança? Você já deve ter ouvido falar, né? Essa é a palavra talvez mais falada aí no mundo corporativo, mas a gente vai abrir ela um pouco, que é motivar, né? E o que que é motivar? O que que é motivação? Olha só. Motivação, motivação, e aí você vai entender bem, motivação é o motivo para a ação. Então, motivação é isso. Eu tenho um motivo para agir. Motivação é motivo para a ação. E da onde vem o motivo? Vamos falar sobre o motivo e o seu papel como líder, tá bom? O motivo vem de um propósito. E como líder, você tem que dar para as pessoas um propósito maior. Por que que para aquele time, para aquelas pessoas que estão ali, é bom estar ali? Por que que para aquele time, para aquelas pessoas que estão ali, é bom entregar resultado? E de novo, a gente não está falando aqui de coisas medíocres como, ah, porque se não entregar vai ser demitido, né? Isso é uma falta de argumento sem tamanho de uma liderança enfraquecida e que não sabe conduzir pessoas. Fica fazendo esse modelinho de ameaça ridículo, né? E o que que você extrai das pessoas quando você só faz ameaça? Você extrai um time que está pronto para te sacanear, porque você vive ameaçando, o cara está de saco na lua e uma hora vai pegar e vai descontar, vai te devolver isso. Às vezes com resultado ruim, às vezes te boicotando fora da toalha e você nem sabe. Então, não adianta, não adianta. Tem que criar uma motivação, um propósito. As pessoas têm que engajar com algo, lembra? Motivação, motivo para a ação. Se eu tenho um propósito, eu tenho um motivo. Então, primeira coisa, eu tenho que criar um propósito para essas pessoas e para o time como um todo e que isso faça sentido para a estratégia da sua área e da empresa. Então, lógico, tem formas de fazer isso, tem ferramentas, não seria possível falar tudo aqui agora. Mas é importante você entender conceitualmente as etapas que você tem que vivenciar. criar criação de um propósito. Por quê? Uma vez que você tem um propósito que pega no indivíduo e no coletivo, ele é tão forte ao ponto de pegar no indivíduo e no coletivo, é bom para a área e para a empresa, você começa a criar o quê? Conexão. Conexão entre as pessoas e conexão com esse propósito, com essa motivação maior, com algo que vai muito além de coisas transacionais. Eu já vou te explicar quais são essas coisas e por que isso é muito maior até do que o dinheiro muitas vezes, tá? E aí, a terceira coisa que você tem que proporcionar, então, eu crio um propósito, é motivação. Motivação, crio um propósito, isso conecta as pessoas, cria uma conexão real e genuína, com uma vontade de entregar cada vez mais e aí sim você tem que ter um ambiente de aprendizado. Porque, bom, a gente tem um propósito maior, a gente se conectou, só que o meu papel como líder é te desenvolver e isso tem que estar claro em você e nas pessoas. É um processo agora de crescimento, de aprendizado, só que dentro de um processo de aprendizado, você tem que, inclusive, estabelecer e saber comunicar no seu time de uma forma muito executiva e daí, de novo, entra o dialeto executivo, inteligência emocional corporativa, que é você saber falar com o outro ao ponto de conectar e não afastar. O que você precisa? Bom, criar um ambiente de aprendizado e que, naturalmente, aprendizado traz o quê? Desafio. Ninguém aprende no conforto, ninguém aprende na zona de conforto, ninguém fica melhor sem desafio, percebe? Mas se você não consegue comunicar isso de uma forma positiva para o time, fica parecendo que você é o tipo de líder que só faz cobranças intermináveis. Fala, mas só sabe cobrar, não importa o que eu faça, vive me cobrando, parece que tudo que eu faço é pouco, parece que nada é suficiente. Então, você está desconectando as pessoas porque está parecendo muito mais uma chatice, uma cobrança sem fim do que necessariamente você conseguiu explicar para as pessoas que faz parte de um processo de aprendizado ser desafiado, ser desafiado e ser suportado. E ser suportado não é pegar no colo, não é fazer carinho na cabeça, não. Ser suportado não é ser permissivo. Porque eu acabei de falar a palavra desafiar e não simplesmente jogar demanda na cabeça do seu time, o líder que cria propósito, o líder que se conecta com as pessoas e faz com que elas tenham uma conexão com esse propósito, que é admirado e respeitado, que fala o dialeto executivo e tem voz para as pessoas, que tem uma presença na mente porque eu faço com você e por você. Lógico que vai provocar motivação. É óbvio que o seu time vai querer entregar mais e está com você por muito tempo. Então, ser desafiado começa a ser parte de um processo de crescimento e não mais mais um problema que meu chefe jogou nas minhas costas, mais um pedido que parece que não tem fim, percebe? E tudo depende de como você comunica. E tá, mas Pathy, tem um monte de coisa que precisa ser feita. É óbvio que tem, toda empresa tem. E essa é a beleza. Mas justamente as pessoas se sentirem desafiadas em qualquer cenário, no ponto do desenvolvimento e podendo realizar com entregas superiores e sentindo orgulhosas das suas entregas, isso cria uma conexão brutal. Porque assim, as pessoas querem fazer a diferença, elas querem ser parte de resultados maiores, elas querem ter uma história para contar e dizer, cara, eu fiz isso, eu fui parte disso daqui. Mas se como líder você não desafia, você não desenvolve, você não cria esse ambiente de conexão, você não é respeitado e admirado, se você não tem todo esse pacote de uma liderança executiva, acaba que você fala para o vento. Fala para o vento. E acaba o quê? Desce na execução para ver se alguma coisa dá certo. Logo, você está minimizando o seu trabalho, minimizando o seu potencial, minimizando a sua carreira, os ganhos do time, o desenvolvimento das pessoas. Você não está nem fazendo aquilo pelo qual você é pago. Porque uma vez promovido a posição de liderança, você não foi promovido para executar mais. Você foi promovido para liderar e não executar. Percebe? Então, quando você troca de cadeira, mas não troca o seu comportamento, não muda o seu mindset para um mindset executivo. Quando o seu dialeto não muda para um dialeto executivo. Quando você não começa a conduzir pessoas de fato com inteligência emocional no ambiente corporativo, você não está fazendo o seu trabalho. Você está diminuindo você, os resultados e as pessoas. E honestamente, você não tem esse direito. Essa não é uma decisão que você pode tomar. Eu sei que muitas pessoas tomam essa decisão inconscientemente, mas você está aqui, você está me ouvindo, eu estou te mostrando qual é o caminho errado e qual é o jeito certo de impactar e estimular a sua equipe para que eles tenham autonomia e você possa ser estratégico no seu trabalho, nas suas ações, no seu dia a dia, subir o seu nível de jogo, ser um profissional respeitado e admirado na sua empresa e no seu mercado. Porque ninguém vai ficar simplesmente, vai te promover até uma posição executiva 30K+, porque você é muito bom na execução, porque você é muito boa executora. As pessoas vão te levar para um alto nível de jogo? Por que eu estou falando das pessoas? Porque também não tem uma entidade, a minha empresa, não existe uma entidade. Tudo é feito de pessoas. Quem decide promoção ou aumento? Pessoas. Pessoas. E a maneira como você se apresenta para o seu time, a maneira como você se apresenta para os seus pares, a maneira como você se apresenta para a alta liderança da empresa, conta, determina. E você pode até achar que não, mas o seu time está te observando o tempo todo e está vendo, peraí, o meu líder tem força com os pares ou o meu líder é atropelado pelos pares? A minha liderança tem uma voz ativa que o time de as pessoas respeitam? Ou a gente está só fazendo e tirando sarro ali no cafezinho? A minha liderança tem voz com a alta liderança da companhia? Opa! Peraí, se o diretor, se o vice-presidente, se o presidente escuta a minha liderança, respeita, dá espaço? Peraí! Eu tenho uma liderança forte. Tudo isso importa, só que as pessoas não verbalizam, mas elas sentem. Faz parte da engrenagem em mundo corporativo, você tem uma liderança que você admire. Eu vou te contar uma história e você vai entender o que é eu viver isso na pele como liderada e eu quero, eu vou compartilhar para te dar luz, para te dar consciência, sabe? É ligar aquele olhoforte, cara, cuidado isso aqui, isso aqui está acontecendo todo dia com você e você não se deu conta ainda, né? Então, a motivação, lembra? Motivo para a ação e o motivo vem da onde? Vem da onde? Boa tarde, Gabriela. O motivo vem da onde? Vem de propósito, conexão, aprendizado, desafio. E a ação, motivação, motivo para a ação. A ação vem da onde? Quando você mostra para as pessoas o que é a ação, é levar pessoas para resultados superiores. Porque bater a meta é o mínimo necessário, mas, cara, e se a gente conseguir fazer esse negócio aqui com um plus? E se a gente conseguir fazer de uma maneira mais efetiva, dando tempo para fazer uma nova frente de trabalho, um novo projeto, uma nova ação que pode levar a empresa para um resultado superior, aí você saiu da vala comum, você deixou de ser um time que faz só o trabalhinho, que é aquele reme-reme do dia a dia, isso é obrigação. Mas o que te leva para um alto nível de jogo é justamente o reinventar. E se você quer ver os seus negócios, a sua área, os seus liderados reinventarem formas melhores de entregar resultados superiores, eles precisam de uma liderança que estimule isso no ponto ótimo. Porque também não é, de novo, não é democracia total, cada um faz o que quer. Não, eu dei dois passos aí, não é sobre isso, não é sobre delargar, é sobre conduzir para pensamentos superiores, no ponto ótimo de cada um, porque as pessoas não estão no mesmo momento de maturidade, não estão no mesmo momento de carreira, elas não estão no mesmo momento de conhecimento, nem de cargo. Então, como é que você tem, esse é o dialeto executivo, que é você falar com cada um de acordo com a maneira como aquela pessoa é capaz de entender, se engajar, mobilizar e ter uma motivação maior de ser alguém ainda melhor dentro do seu time, na empresa e até mesmo no mercado. A gente não pode ter medo de perder talento. A gente tem que ter medo de não produzir talento. A gente tem que ter medo de ter um time medíocre, mediano, porque se eu desenvolver, vai embora. Se eu desenvolver, vai tentar passar por cima de mim. Isso é o medo de um líder fragilizado, fraco, e o seu time sabe que você está fragilizado e acaba passando por cima de você mesmo sem você perceber, né? Então, motivação, motivo para a ação. Liderança forte, que tem presença na mente das pessoas, tem voz, é admirado e respeitado. Cria um propósito único que conecta pessoas e o time para a área e para a empresa. Traz uma conexão pessoal e, obviamente, profissional vem como consequência disso. Um ambiente de aprendizado e desafio. E a ação, então motivação, motivo para a ação. A ação, o que é? Resultados superiores, uma equipe que está com você, muito mais do que você imagina. Pessoas que vão se reinventar, se superar. Pessoas que vão entregar resultados que nem elas sabiam que elas podiam entregar. Vão se redescobrir nesse processo. Sabe por quê? Você tem que ter um ambiente que você proporciona para o seu time, para a ousadia. E ousadia não é insanidade. É uma ousadia consciente, controlada, riscos controlados. Ou seja, é um jogo onde vocês estão jogando juntos, discutindo a estratégia, o melhor caminho. Quais são as ações e os resultados esperados de cada um. Gente, não é o oba-oba. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Não, não é assim não. Não é o oba-oba não. É consciência, estratégia, condução e trazer as pessoas conexão. Conexão. É conexão o tempo todo. Percebe? E aí sim, você tem um ambiente de ousadia. Mas também de disciplina. Disciplina. As pessoas não fazem o que elas querem. Faz o que tem que ser feito. E tem espaço para ousar e fazer coisas que elas querem que podem ser muito boas. Podem reinventar, pode não funcionar. E se eu sei lidar quando não funciona? Quando funciona. Se eu dou um espaço genuíno. Se eu consigo deixar claro para o time qual é a hora de ousar e qual é a hora de ser disciplinado. Fazer o que tem que ser feito. Percebe? Tudo isso está na sua liderança. Está na sua voz. Está na sua atitude. Está no seu comportamento. E todo dia, toda hora, você está dando recados para eles através do que você fala e faz. Talvez você nem perceba. Mas você está o tempo todo conduzindo as pessoas para caminhos corretos ou não? Você está o tempo todo conduzindo as pessoas para resultados superiores ou não? Ah, mas meu time não faz. Meu time não isso. Meu time não aquilo. Seu time é você. É você. Ah, meu time é fraco. Seu time é fraco, sua liderança é fraca. Nossa, Paty, não fala assim. Você não conhece as pessoas. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Estou aqui para te falar a verdade. Eu estou aqui para te ajudar a ser um executivo 30K+. E ter casca para aguentar a verdade faz parte de um processo de amadurecimento. Eu estou aqui para te ensinar e te desafiar. Como você tem que fazer com o seu time. Eu estou aqui te mostrando por que você tem que mudar o seu comportamento. Por que é bom para você. Por que é bom para as pessoas. Por que é bom para a empresa. Eu estou fazendo aqui com você na live o que eu estou te ensinando a fazer com o seu time. Sim, tem hora que é bater. Tem hora que é mostrar. Tem hora que é conduzir. Tem hora que é ensinar. Tem hora que é dar consciência. Esse é um processo. E isso é uma liderança de fato. Percebe? Tem muitas coisas. Agora, tem uma coisa fundamental. Vou até mudar o tom de voz aqui. Tem uma coisa fundamental quando você tem um time. E sem isso, dificilmente vocês vão chegar em uma alta performance. E tem um time de resultados superiores com pessoas comprometidas e conectadas com você, com a sua liderança e que te respeitam e te admiram. Lealdade. Se no seu time não tem lealdade, então desculpa. Você fracassou tremendamente. Tremendamente. Lealdade. E lealdade, olha só que interessante. Não é pessoas serem permissivas. Não é sobre isso. Ah não, é super leal. Olha, deu um monte de cagada, mas não contou para ninguém. É leal. Deu um monte de cagada, mas olha, não expôs para a liderança, sabe? O par fez uma cagada e não me contou. Ninguém me contou porque eles são leais. Não, eles não são leais. Eles se protegem, são medíocres e medianos. Medíocres no sentido de mediano. Lealdade é você ser leal ao propósito. É ser leal àquele time, àquelas pessoas. É ser leal ao resultado que vocês têm que entregar. É ser leal a sim ser parte de uma empresa. É sobre isso. E se você não entende que o seu trabalho é fazer uma empresa prosperar, você está lá no lugar errado. Você não tem que trabalhar no mundo corporativo. Você tem que fazer outra coisa da vida. Porque esse é o maior legado que um executivo ou uma executiva deixa pelo caminho. Pessoas que desenvolvem, resultados que entregam, empresas que transformam. Esse é o seu maior legado. Essa é a maior história que você tem para contar. E se eu estou hoje aqui com você, se eu já pude mentorar mais, muito mais de 1.500 pessoas, outro eu puxei, já deu mais de 1.500 formadas. Se eu hoje posso mentorar e ajudar, já pude ajudar mais de 1.500 pessoas, foi porque justamente o mundo corporativo, que é uma grande escola, me proporcionou até aqui hoje. Se tem hoje a bússola executiva, uma empresa com a robustez que tem, é porque o mundo corporativo me ensinou a fazer isso, a fazer negócios, a mentorar pessoas, percebe? E quando a gente entende que esse é o grande valor de passar pelo mundo corporativo, aí sim você está jogando um alto nível de jogo. Alto nível de jogo. Mas criar esse ambiente de lealdade, com ousadia, disciplina, reinventar resultados superiores e as pessoas conectadas, conexão com você, porque elas te admiram e te respeitam. E elas entenderam que estar nesse grupo é um privilégio e é bom para todo mundo, mas que sim, tem desafio, sim, tem desconforto, sim, tem resultado para entregar, tem disciplina para cumprir. Aí sim você começa a jogar um alto nível de jogo, você percebe? E aí quando você tem essa motivação acontecendo, que é o motivo para a ação. Fala, Rosana, bem-vinda, né? Quando você tem essa motivação acontecendo, você tem muitos comentários. Ah, que legal, é, Jorge? Olha lá, parabéns pelo trabalho, tem me ajudado muito e já vejo as evoluções. Que legal, Felipe. Vou falar aqui a segunda parte que é fundamental, tá bom? Quem mais, quem mais? Fala, Antônia, T16. Rosana também está aqui no Insta, T16. Wanda, boa tarde, vamos que vamos, Patrícia. É inspiradora e sabe muito bem do que fala. Vamos juntos, T18. É isso aí, Wanda, vamos juntas, vamos juntas, né? E aí, que mais? Quem tem aqui, deixa eu ver. Olá, Patrícia. Aqui está em curso, boa, projeto de carreira. Qual a frequência dessas lives? Já foi, qual a frequência das lives? Estou amando tudo a terça e quinta, né? Meio-dia, boa. Muito bom. Tem ajudado muito, show, mais site dessa live, né? É isso aí, vamos lá, lealdade. Vamos seguir aqui, tá bom? E olha só que interessante, as pessoas são leais a um propósito, hein? Cuidado, né? Porque você é amigo ou amiga, que as pessoas serão leais a você. Porque, de novo, senão fica um ambiente permissivo. E ser permissivo não é ser alta performance. Ser leal não é esconder problema embaixo do tapete, tá bom? Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. Muito bem. Então, vamos lá. Você, ó, como executivo 30K+, impacta e estimula a sua equipe para alta performance e você precisa descer na execução e sendo mais estratégico. Então, primeira coisa. Vou fazer o resumo até aqui para a gente seguir a segunda parte para você entender. Primeira coisa, tem presença na mente das pessoas, tem voz, dialeto, executivo, é admirado e respeitado. Através disso, você gera nas pessoas motivação. Motivação é motivo para a ação. O motivo vem de onde? Propósito, conexão, aprendizado, desafio. Ponto ótimo. É um líder que sabe que a gente brinca esticar a corda no ponto ótimo. Tem que estar sempre esticada, sempre esticada. Por quê? Pessoas têm que ser desafiadas o tempo todo porque é isso que faz a gente melhor todo dia. E a ação que é resultados superiores, disciplina, ousadia, é o time ter espaço para se reinventar e saber a hora, como, quando e por que sim e por que não. Ou seja, consciência e clareza. Por isso é importante um propósito que diz para onde estamos indo, como e por que. Percebe? Mas principalmente lealdade. E lealdade, de novo, não é ser permissivo, não é aceitar resultado baixo. Inclusive, um time de alta performance é um time que se cobra e se cobrar não é brigar. Se cobrar não é brigar, tá bom? Tem o ponto ótimo para tudo isso. E quais são as recompensas? Poxa, Vinda, mas eu vou me motivar. O seu time vai pensar, vou me motivar. Mas qual é a recompensa? Por que é bom? Por que é bom para as pessoas que estão no seu time se conectar com esse propósito, com esse ambiente de aprendizado e desafio? Tem que ser bom para as pessoas. As pessoas só fazem se for bom para elas. Você só vai ser melhor se for bom para você. Então, por exemplo, você quer ser melhor como líder, não quer? Por que você quer? Porque é bom para a sua carreira, é bom para a sua saúde, é bom para os seus ganhos financeiros, é bom para a sua autoestima, para a sua vaidade, para o seu ego, seja lá qual for o seu critério, todos são legítimos. Percebe? Mas e para o seu time? E para os seus liderados? Por que é bom estar sob sua gestão? Por que é bom fazer parte desse time, desse propósito? E por que é bom? E por que eles vão criar essa conexão com você tão forte, ao ponto de eles terem resultados maiores do que eles mesmos, de imaginar o que pudessem entregar? Eu falo muito isso, a liderança executiva é quando as pessoas entregam um resultado muito maior do que elas imaginavam que podiam e com um sorriso no rosto. Porque trabalhar dá trabalho, mas bora trabalhar do jeito certo. E não ficar rodando que nem peão, ficar preso num labirinto ou rodando igual o peru tentando sair do lugar. Não é sobre isso. É sobre consciência, estratégia, condução de carreira, de time, de negócios, e sim de você realmente conseguir levar para um patamar superior tanto a sua carreira, os seus ganhos e a sua liderança. E aí o que são essas recompensas? Porque a motivação acontece. Mas lembra que eu te falei que as pessoas têm que ter recompensas também? E quais são essas recompensas? Ó, recompensas emocionais. Então, por exemplo, você fazer uma pessoa entender quais são as fortalezas dela, aumentar o nível de confiança, de autoestima de um profissional. Isso é fundamental. Quantos são os líderes que falam sem nenhuma inteligência emocional corporativa, falam o que querem falar, sem nenhum respeito ao próximo e acabam destruindo a confiança, a autoestima de alguém? Às vezes, quer ver um erro muito comum, às vezes até numa demissão. O líder é um líder fraco, não dá feedback, negligenciou um monte de coisa, fez vista grossa porque não teve a capacidade de ir lá falar o que tinha que falar, porque muitas vezes talvez você esteja deixando o seu time errar, ah, mas não vou falar isso agora, ah, depois eu vejo, ah, não sei o quê. Ou seja, você está negligenciando o desenvolvimento e o resultado daquelas pessoas, aí uma hora fica, né, pé da vida, cara, não dá mais, vou desligar. Aí chama a pessoa, desliga, resolve dar um feedback de tudo na hora, sem a pessoa nem entender, sem nenhuma estrutura, sem nenhum embasamento, na hora que não tem nenhum valor, que a pessoa não pode fazer mais nada com isso. Aí na hora do feedback, abre o coração, destrói a autoestima daquela pessoa. Se você acha mesmo que você tem esse direito, eu te falo, não tem. Isso é falta de consciência sobre o seu papel como líder. Então quando você dá para as pessoas essa recompensa emocional da confiança, da autoestima, para agir, você está transformando aquela vida. Você está fazendo com que aquela pessoa tenha um nível de resultado ainda superior com você e por você, porque estar aqui é bom, eu fico mais forte, eu me desafio, eu aprendo, eu erro, mas eu levanto. Porque não é sobre errar, todo mundo vai errar. Quer ver uma outra recompensa que você pode dar para o seu time? São recompensas que têm a ver com recompensas pessoais, pessoais mesmo. Então, poxa vida, ter um cargo diferenciado, aquela pessoa lutou por aquele cargo, aquilo é importante, ter um status, ter uma segurança de conduzir a sua vida, poder curtir um final de semana, ter grana para viver alguma experiência que ela, ele, queira ou a família queira, você percebe, oferecer uma boa escola, tudo isso são recompensas, mas a pessoa tem que fazer valer. A gente não sai distribuindo dinheiro, eu falo muito isso. O mundo corporativo não é instituição de caridade. Você vai recompensar aquelas pessoas que são acima da média e que geram valor de verdade, não só resultado, que resultado qualquer bom executor faz. Mas gerar valor é diferente. E você tem que ser um líder que sobe o nível de jogo porque gera valor para as pessoas e para os negócios onde você atua e para a empresa onde você trabalha. Percebe que é um nível de jogo mais alto para todo mundo? Tem recompensas financeiras, óbvio. Pode ser um aumento, pode ser efetivamente um benefício, um bônus ampliado. Todas essas recompensas fazem sentido para aqueles profissionais que são diferenciados de fato, não os melhores executores. Isso tem que ter um cuidado para você que é líder. A gente não vai promover o melhor executor, a gente não vai dar aumento salarial para o melhor executor. O melhor executor é a primeira pessoa que vai ficar garantindo a coisa, o melhor executor não será executivo. E nem todo mundo quer sair da execução. Muitos preferem ficar no conforto da execução, que é um ambiente conhecido e técnico. Pouco se desenvolve no sentido do executivo, porque é um desenvolvimento mais de comportamento, de atitude, de mindset, né? É fácil fazer um desenvolvimento técnico. Mas quando você fala, agora vamos para um desenvolvimento executivo. É, tá, eu queria, mas veja bem, eu quero, mas veja bem, para mim é um exemplo, né? Quantas pessoas me acompanham, quantas pessoas assistem as lives, quantas pessoas participam dos eventos que a gente faz e a minoria vai entrar na busca executiva. Por quê? Porque é quem realmente está comprometido, comprometida. Você percebe? Muitas pessoas dizem que querem, mas na hora de ir lá e investir, não estão dispostas. Então, você dá para os seus liderados, essa consciência da importância do desenvolvimento correta, é seu papel também. E recompensas, obviamente, profissionais. E o que eu quero dizer com profissionais? Agora não estou falando sobre cargo, não. Quer ver? Dá visibilidade para as pessoas que merecem. Isso é uma recompensa profissional, dá visibilidade. Pessoas querem ser vistas, você quer ser visto, não quer? Imagina se a alta liderança sabe quem é você e todo o seu potencial. É seu sonho, mas é também dos seus liderados. Então, dar visibilidade para quem merece, estar pronto para ter visibilidade. Também não adianta jogar quem não está pronto. E também não é dar visibilidade que a pessoa não mereça, não. Porque senão você vai ser avaliado como uma pessoa que não sabe escolher os seus potenciais. Pô, mas fica pondo a pessoa aqui na linha de tiro, nem está pronto. Pô, esse líder aí não está vendo quem é seu time? Então, você está sendo julgado através das atitudes do seu time. Por isso que é tão importante que você tenha uma liderança executiva. Porque você está sendo julgado pelo seu time. O seu time é um reflexo seu. É assim que a liderança, a alta liderança, olha para você. Percebe? Então, por exemplo, quando recompensas profissionais, visibilidade, respeito, dá espaço para as pessoas, dá acesso à estratégia, que a gente chama de informação privilegiada. Conforme a gente vai subindo de cargo, a gente vai acessando informações diferenciadas. Nem tudo a gente pode descer. Mas uma parte você pode compartilhar, porque isso vai mantendo as pessoas conectadas com aquele propósito, com aquele objetivo de resultado. Tudo faz sentido para aquela pessoa. E enquanto não fizer sentido, ninguém vai entregar além do básico. Então, fazer sentido na cabeça das pessoas é seu papel. Então, dá acesso à estratégia. E tudo isso vai gerando nas pessoas um orgulho em pertencer. Então, se você quer impactar e estimular a sua equipe para alta performance, você tem que ter nele, sim, esse ambiente de desafio, esse ambiente de desconforto, mas um ambiente de lealdade, disciplina, de reinventar. Percebe que são coisas que não são únicas. Elas todas têm que estar equilibradas. Então, é saber equilibrar que a gente brinca os pratinhos, é o que te leva para um alto nível de jogo como líder, leva o seu time para alta performance, o seu resultado de forma superior. E, naturalmente, você sendo visto, admirado e respeitado pela alta liderança como um potencial executivo 30K+. E não como alguém especialista dessa área que só sabe conduzir esse grupo de pessoas. Percebe? O seu nível de jogo muda quando o nível de jogo do seu time muda. E você mostrar que quem está na liderança desse desenvolvimento é você, nossa, isso vai te chancelar para ser um executivo 30K+. É tão diferente do que as pessoas acreditam, né? Quantos são os líderes cometendo os erros primários de uma liderança e nem sabem. Acreditando que o conhecimento técnico e a execução e o melhor resultado vai te promover para uma alta posição executiva. Não vai. Não é e nunca foi sobre isso. Sempre foi sobre atitude, sobre comportamento, sobre como você lida com cada pessoa e desafio do dia a dia. Percebe? É muito diferente. Mas vamos para a parte mais poderosa aqui da live. Deixa eu ver se tem algum comentário. A Sônia, gratidão. Que legal, Cláudia. Quem mais aqui? A Cláudia. Pá, tive uma situação sobre a lealdade que até agora não entendi. Trouxe pessoas em um sábado para alinhar tarefas atrasadas e que deveriam ser executadas na semana e mesmo assim não aconteceu. Porque tem a ver com a forma como você falou, Cláudia. As pessoas não vão. Primeiro que você levou horas para trabalhar num sábado, né? E se não é um dia de trabalho normal, elas já não ficaram muito felizes. Então, se você vai levá-las fora de um dia normal de trabalho, você tem que criar algo superior, né? Então, não é simplesmente, ó, vem para cá e vamos alinhar a demanda. Percebe? Não é alinhamento de demanda. Não é sobre isso. É sobre criação de um engajamento, de um propósito que cria uma conexão de pessoas que te admiro e querem estar com você ao ponto de fazer muito mais por você. Delas mesmas, percebem, caramba, a gente tem que fazer isso aqui. Esse aqui é o nosso foco, vamos entregar esse negócio. E elas muitas vezes criam um plano de ação. Quando você simplesmente joga em cima delas o que tem que ser feito, tira elas de casa ali num sabadão para jogar demanda na cabeça e mostrar o quanto elas estão atrasadas, elas saem de lá devedoras, cansadas, irritadas. No dia seguinte, na segunda-feira, elas não vão entregar mais. Percebe? Então, quando a gente tira, faz algo diferente do padrão, você tem que criar um ambiente onde as pessoas falam, porra, eu saí de casa no sábado, mas valeu a pena, hein? Hoje eu entendi. Hoje eu fui desafiada, mas também fui desenvolvida. Hoje as coisas fizeram sentido para mim. E talvez o seu time seja um time mais operacional, mas ainda assim, criar neles uma motivação é seu papel, por mais operacional que seja o trabalho. E ó, vou te entregar aqui. Anota essa frase que eu vou falar para cada um de vocês que está aqui me acompanhando. Anota essa frase. Pessoas fazem por pessoas. Pessoas fazem por pessoas. Mas que tipo de pessoas? Pessoas fazem por líderes que admiram e respeitam. E quem são os líderes admirados e respeitados? As pessoas que têm uma postura executiva, ou seja, quem tem uma liderança executiva, é admirado, é respeitado. O que significa que pessoas respondem o tempo todo pelo seu posicionamento. É o que você pensa, o que você fala, como você age, o que você cobre, o que você entrega no seu dia a dia, está dando para as pessoas o sinal claro do que elas devem e o que elas não devem fazer. Só que você não percebe isso. Mas essa é a verdade. Por isso que a gente fala tanto que o time é o reflexo do líder. Se o time não fez, é porque você não foi capaz de influenciar. Porque a sua forma de falar o seu dialeto não é um dialeto executivo. Porque a sua forma de pensar o seu mindset não é um mindset de um executivo. Porque se fosse, as pessoas fariam com você e por você. Então pessoas respondem ao seu posicionamento diário. Goste ou não, é o que é. E é exatamente por isso que fica aqui atrás de mim a plaquinha do Ser Antes de Ter. Vou virar para o Instagram aqui. Ó, o Ser Antes de Ter. Não sai daqui. Por quê? O que é o Ser Antes de Ter? É justamente isso. É você pensar, falar, agir e entregar o seu trabalho de hoje como executivo, como executivo, independente da sua posição. E o dia que você tiver o dialeto executivo, o mindset executivo, habilidades executivas, inteligência emocional corporativa, liderança executiva ampliada, você fica imparável. As pessoas querem fazer com você e por você. Esse é o segredo de uma carreira executiva 30 a mais. Esse é o segredo do sucesso que tanto me perguntam. É isso. É o Ser Antes de Ter. E ser um líder executivo é a sua obrigação. Não importa qual é o seu cargo. Percebe? E ó, o time, ele quer, um time quer ter um líder que é respeitado na empresa e no mercado. O time quer ter um líder executivo. Ou seja, alguém que é respeitado e admirado na empresa e no mercado. E eu vou falar pra vocês, eu já vivi duas situações. Eu tive um líder, tá? Um líder, não vou falar nomes aqui porque o papo é meio pesado. Eu já tive um líder que as pessoas, quando eu andava, transitava pelas áreas ou em algum trabalho multifuncional ou às vezes ia entregar alguma coisa pra alguma área ou em alguma reunião. Sabe no final quando algumas pessoas ficam na sala eu escutava muito assim, meu, como que você consegue trabalhar pra esse cara? Eu disse assim, por quê? Porque eu nunca fui a favor de ficar falando mal de liderança nenhuma, mas eu não acredito nesse modelo. E eu disse assim, ah, mas por quê? Eu já ouvi assim, porque é burro, como é que pode estar nessa cadeira? Nossa, barra em responder pra um cara despreparado desse. Veja, os liderados não querem que as pessoas digam por aí que o líder é fraco. Aí você pode falar assim, ah, eles gostam, eles ficam reclamando também. Mas se eles reclamam, então eles não estão conectados com você. Eles não te respeitam, eles não te admiram. Você não tem uma liderança executiva. Você é só mais um. Só mais um. E provavelmente eles estão te usando. Provavelmente você está descendo na execução fazendo o trabalho deles. Eles estão com a vida bem mais mansa que a sua. Sabe por quê? Porque você faz o trabalho deles. O resultado tem que sair, não tem? E já que você faz, dá pra que que eles vão se esforçar. Você percebe? E, na verdade, ninguém quer ter um líder que é fraco aos olhos da companhia ou do mercado. É ruim, né? Responder pra um líder fragilizado. O seu time precisa de você forte. Inclusive, a primeira coisa que eu faço aqui na bússola executiva, quando os alunos entram, o último módulo é a liderança. Por que que é o último ou não é o primeiro? Se é a maior dor, eu quero resolver o problema de liderança. porque você só pode ser um líder de fato quando você tem uma liderança executiva 30K+. Enquanto você não tiver a postura, o posicionamento executivo no padrão bússola, as pessoas não vão te respeitar. E ninguém quer responder pra um líder que é simplesmente desconsiderado pela alta liderança. O seu time vai te respeitar quando você for forte, quando você for grande de verdade. Não porque é autoritário ou fica batendo no peito e falando quem tem o cargo. Isso mostra toda a sua fragilidade e não a sua força. O time vai te respeitar o dia que você tiver um dialeto executivo e puder se comunicar com qualquer nível dentro da companhia, as pessoas falam caraca, olha, olha quando a minha líder tá falando, ó, é minha líder, pô, eu trabalho com ela. O time quer se orgulhar de estar sob sua gestão. Pessoas querem se orgulhar de quem tá no entorno delas. Porque se eu tô conectada a um líder que é foda, as pessoas sabem que eu também sou, porque um líder que é foda não aceita liderados medíocres. Percebe como um joga o outro pra cima? Como é bom pra todo mundo? E, do outro lado, eu já tive um líder, que é um cara que eu tenho um tremendo carinho, uma admiração profunda. Um dos melhores caras que eu tive como líder, que me desafiaram, que me ensinou pra caramba, pra caramba, não foi fácil trabalhar na gestão dele, porque ele realmente exigia, muito da minha, do meu amadurecimento pessoal e profissional foi naquela fase respondendo pra ele. Mas quando eu transitava na empresa, o pessoal dizia assim, pô, deve ser muito massa trabalhar com esse cara, né, meu? Porra, fala aí, como que é trabalhar com ele? Deve ser foda, mas deve ser bom. Quem não quer? É, pois é, né, tô lá no time do cara, realmente, o cara é foda, realmente isso, porra, não sei quem me desenvolveu nisso, me ensinou aquilo, pô, outro dia fiz tal coisa, o cara falou, cara, que legal, Paty, vem aqui e me fala, ou seja, eu começo, ah, fico grande também, né? Porra, minha liderança é foda, eu também sou foda. Então, o seu time precisa de você forte, o seu time precisa de você executivo, executiva, todo dia, toda hora, em cada detalhe, carreira é todo dia, carreira é estratégia, carreira é no detalhe, e o seu time tá te observando o tempo todo, e se você não tá 100% presente, se você não é capaz de criar uma motivação real, que é motivo pra ação, com propósito, com conexão, com desafio, com ousadia, com respeito, admiração, no ponto ótimo, esticar essa corda e fazer com que as pessoas queiram fazer com você e por você, desculpa, você não é um líder de nenhuma natureza. A gente chama aqui de líder executor, que é aquele líder operacional e que fica rezando pro time entregar, né? Que fica ali, se matando, abrindo mão da sua vida, abrindo mão do seu tempo, não consegue nem curtir o final de semana, porque fica já preocupado com o que o time não fez, ou com o que o time deveria ter feito, ou se é que um dia o time vai fazer, será que um dia o time vai entender, ah, esse pessoal não entende nada. Enquanto você tá criticando o time, tenha certeza, você tá se criticando. E, ó, as pessoas não vão fazer porque você é legal, elas vão fazer porque elas te respeitam, te admiram, porque você tem uma postura executiva todos os dias e tem voz em qualquer nível da empresa. É sobre isso. Então, anota aí no seu caderno, seja o líder executivo 30K+, mais que o seu time precisa e merece, pra você ver a sua carreira acontecer como você precisa e merece.